E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Jefferson Rodrigues, vai começar mais uma trollagem aqui no canal Só que antes de eu começar esse vídeo, já corre no meu Instagram, moleque, corre no meu Instagram Vamos bater essa meta, ajudem eu a chegar aos 100 mil seguidores no Instagram Corre lá, me siga, curta o Minha Soto, olha meus stories, que eu tô fazendo bastantes stories Vai na descrição do vídeo, vai estar também minhas redes sociais, Facebook, minha fanpage Nos comentários também vai estar o meu Instagram e o meu Facebook, o meu perfil oficial também Corre lá também, me segue lá no Facebook Vocês perceberam que a Thaís deu uma sumida do YouTube? Vocês perceberam que eu dei uma sumida das trollagens? Vocês também perceberam também que eu me afastei das trollagens? Vocês perceberam isso? Eu tenho certeza que vocês perceberam O que acontece? Eu e a Thaís, a gente tinha terminado o namoro Vocês viram, até comentei com vocês, até fiz um vídeo A gente voltou o namoro Só que sabe quando você volta e tá meio balanceado? Então, tá desse jeito A gente voltou trocando as ideias, só que por que a gente terminou? Eu não queria falar pra vocês, mas eu vou falar Porque eu tava fazendo uma trollagem com a Thaís e a Thaís não tava gostando E tava acabando o meu relacionamento, entendeu? Então eu já tava passando dos limites Só que hoje eu vou fazer uma trollagem com ela E tem que ser coisa rápida Eu vou fazer uma trollagem com ela Eu vou falar que eu não quero mais nada com ela Que eu quero terminar com ela Que já tá... desgastou o nosso namoro Já acabou Os vídeos que eu tô fazendo com ela também Ela não tá aceitando esse tipo de brincadeira Que eu tô fazendo com ela E tá ficando chato E vamos ver a reação dela Vamos ver como é que ela vai reagir O que será que ela vai falar Então vamos ver Espero que ela não chora dessa vez, né? Espero que ela não chora dessa vez Espero que essa trollagem seja foda Mano, eu quero 15 mil likes pra essa trollagem 15 mil likes E eu quero geral, geral que tá assistindo esse vídeo No meu Instagram Me seguindo lá E no meu Facebook também Na minha fanpage e no meu perfil Que vai tá na descrição do vídeo E nos meus comentários Então vamos esperar até chegar E a gente já começa Se liga aí Não se esqueça, hein? Tamo junto Beijão Vídeo, como é que liga essa televisão? Você quebrou a pilha, por favor, aqui, mano? Quebrei nada não, tá bom O peito estourou do seu controle O que é a pipoca? Que pipoca? Boa pergunta A pipoca tava aqui quase agora Ah, e que pipoca tá aqui ainda? Gente, a pipoca tá dormindo A pipoca tá dormindo A pipoca Você safada, hein? Então, filha, deixa aí mesmo, tá bom? Dá-me água, hein? Dizinho Você não pode usar o suco, viu? Ela te pediu um suco Vídeo, vou precisar conversar com você Uma coisa bem séria Que... Ah, eu já queria falar com você já O que acontece Esse vídeo Então, o que eu queria falar pra você É que a gente tinha terminado o namoro, né? Se a gente voltou, né? E você viu que nosso namoro ficou meio que Balanceado aí Ficou meio que estranho, sei lá Você deu uma sumida do seu canal Eu parei de trazer trolagens pro meu canal também Por motivos que você não tava gostando Por motivos que Você falou pra mim que isso tava desgastando o nosso namoro Cada trolagem que eu fazia com você Beleza Atrás das câmeras O pessoal achava uma coisa Mas depois que eu desligava a câmera A gente discutia A gente brigava, tá ligado? Partiu o momento que eu Galera, é isso aí Até isso aí na trolagem e tal Fim com Deus, abraço Eu tinha um momento que eu desligava aquela câmera O pessoal não via mais nada Era ali que O pessoal tinha que ver Como que depois nosso relacionamento ficava Só que o que acontece É Eu entrei numa conclusão, mano Que Gente, sei lá A gente tá meio afastado um do outro Você foi morar com a sua tia Você foi pagar com a sua tia Ficou lá Depois voltou pra cá de novo E você voltou E não tá mais a mesma coisa Nosso namoro Concordo Então E o que que acontece Eu já gostei muito de você, mano De verdade E eu acho que hoje Aquele sentimento que eu tinha por você Não é mais a mesma coisa Então eu acho que hoje Pode ver que a gente nem aliança A gente usa Sei lá A gente, sei lá Nem aliança A gente não tem nada, tá ligado? Nem tá mais ninguém aí Então é isso, então Aí eu acho que Aí eu peguei Até conversei com a minha mãe, né mano Eu me pegou pra conversar com você Pra falar com você direitinho Pra conversar com você E aí eu achei melhor Um pouco afogado Aí eu achei melhor, mano A gente terminar, tá ligado? Porque Mano, você vê, ó Cada vídeo que eu faço de trollagem com você É uma briga, mano É uma briga E a gente acabar discutindo Por causa de você mesmo, né? E acabar a gente terminando Então eu acho melhor a gente terminar A gente sabe que a gente não brigava só por isso, né? Então Não, vários motivos também Então Eu só tô falando um motivo Que fez a juntar tudo isso Pra levar Isso Um dos motivos Então eu acho Você acha que vai terminar? Também Eu acho que vai terminar Também Acho que eu não gosto mais de você Como eu gostava antes Então Se você quer terminar Acho que é melhor assim Porque aliás a gente ficar junto Ficar brigando Discutindo o tempo inteiro Por causa de besteira Por causa de tudo Cada um sabe o que faz da vida, né? Você sabe as consequências Pelo que você fez As consequências das coisas Você tá falando sério O que você mostra de mim? Amor, não sei Tipo Não é mais aquela coisa Que quando eu olhava pra você Já queria estar perto de você Ficar com você Sentir aquela falta Depois você foi pra minha tia Perceber também que Sei lá Eu não sei Eu voltei mais Porque tipo assim Porque a gente ficava conversando Todo dia Você mandava mensagem Eu conversava com você E você ia ficar frio pra me voltar E eu pensei Eu vou dar mais uma chance Mas tipo Eu não tava sentindo aquela falta Que eu achei que eu ia sentir Sabe? Depois que voltou Também parece que ficou a mesma coisa Nossa relacionamento se frio Não tá mais do mesmo jeito Mas tá falando sério mesmo? Tu não fala Você não tá falando sério? Tu não fala sério Mas se eu te falar pra você Que eu tô falando pra você É uma brincadeira Se eu falar pra você Que eu tô falando pra você Era uma brincadeira Que isso aí Era zoeira Se eu não gostasse Se eu não gostasse de você Você acha que Eu estaria voltando E ir atrás de você E ganhar quatro Eu acho que não Agora eu gosto Tipo assim Pode ter que você voltou Porque você acha que você sente a minha foto Mas será que você acha Se você me ama Eu acho que você gosta de mim Você gosta Mas acho que você não me ama De verdade Eu também Eu gosto de você Você foi o meu primeiro homem Foi o meu primeiro namorado Foi o meu primeiro tudo E eu gosto de você Mas não é a mesma coisa mais Eu não amo você Mais com o meu avó E sentir aquela falta De ter aquele carinho E se eu falar pra você Isso aí que eu tô falando pra você Tudo uma brincadeira Tudo uma trollade Que eu tô fazendo com você É um vídeo que eu tô fazendo Não, esse vídeo Você vai ter que apagar Porque Tô vendo Esse que é o seu mal Tudo que a gente vai conversar Tudo você quer ficar gravando Gravando, gravando, gravando Caralho, mano Você tá falando sério Mesmo isso Não, eu tô falando sério Eu gosto de terminar Mesmo cada um pro seu lugar Se um dia for pra gente voltar A gente volta Mas agora eu acho que É melhor a gente, sei lá Dar um tempo pro outro Sabe Nem um tempo Mas terminar Se um dia for pra ser Vai ser, né Fala zoar, cara É um vídeo que eu tô fazendo Tem que ter uma câmera ali Atrás da toalha ali, ó Tem uma câmera atrás da toalha Ah, mano É uma trollade Agora, assim Jamais eu pensei Que eu ouvi isso aí, tá ligado Eu achava que você ia falar Uma coisa pra mim Tipo Ai, amor Por que você tá terminando comigo Por causa desses motivos Agora você tá falando Bem que você não gosta de mim Amor É porque também Eu encontro outra pessoa Eu tô conversando Com outra pessoa E sei lá Eu É o que? É o que? Amor, eu tô conversando com uma pessoa Mas a gente só tá conversando, sabe? Mas tipo assim Quando a gente terminou Ele que ficou do meu lado Não, calma aí Calma aí, calma aí Não, não, não Calma aí, na moral Sem me machucar Sem me machucar Jamais eu vou relar a mão de você Jamais eu vou relar a mão de você Mas você não mandou Mas você vem aqui em casa Eu vou falar um bagulho pra você Você aqui dentro de casa Vem falar pra mim Que você tá conversando com outro cara Eu só tô conversando Não tô fazendo nada demais Eu tô falando assim Que ele que me deu o apoio Quando a gente terminou Ele ficou do meu lado Sem me mandar uma mensagem A gente ficou conversando Aí foi aí que foi Tipo assim Será que eu gosto de você de verdade? Porque tipo Ele deu tanto apoio pra mim No momento que eu mais precisei E você tava comigo Tá certo Tá certo Mas você vai ficar alguma raiva Não, pode ligar A gente tá conversando Vamos conversar Deixa, deixa Não, pode ligar o canal Não, não, não 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 Eu tô brincando com você Falando que é uma troada Você pega e vem Dar uma dessa pra mim, mano Pô, não é assim não Sai fora Vai, dá licença aí Não, pede Dá licença aí Não, 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 pode ir embora agora Agora você pode ir embora Vai, dá licença Tá vendo? Você tá vendo o copo? Você é mal Não, não Não, não é que você é mal Você tá conversando com outro cara, tia Eu tô conversando Não, não tá fazendo nada demais Mas você não vai estar te dando apoio Eu tô só conversando Não, não Não fiz nada demais com ele Então, chama minha mãe Converse com minha mãe Não disse ela Vai acertar um pouco desse aí Tá vendo? A conversa entre quem? Entre eu e você Não tem que ficar com ninguém No meio Não interessa, filho Não interessa, filho Você tá errado Você quer tá certa, mano Você tá errado Você quer tá certa Esse é seu mal Você gosta de mim? Fala a verdade Eu posso, eu posso, mano Se você não gostar Você não vai trazer você aqui pra dentro de casa, não Trazendo você pra morar aqui dentro de casa, não Não, mas vem aqui, então Fala pra mim Se você gosta de mim, então Fala pra mim Se você gosta de mim Saiba, na moral Me solta Não, não vou soltar Não, me solta Na moral, me solta O que você tá achando Você pode fazer o que você quer Com 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 o tempo Perigo, vai ficar por isso mesmo Não vai ficar por isso mesmo Me solta Acho que você sempre vai me trollar E nunca vai precisar andar com você É? Porque eu escutei você falando Se ia gravar, seu idiota Tá vendo? Eu já escutei, tá? Mentira Mentira Eu entrei aqui na porta Eu escutei Se eu não quer me trollar Eu falei Se você vai me trollar Então eu vou me trollar também Gente, bem feio esse trouxa aqui Eu acho que eu ia me trollar Eu ia ficar por isso mesmo Mas não, tá? Porque eu escutei você falando na porta Que idiota Vai me trollar de novo? Vai ficar me trollando? Não, pode pagar esse vídeo aí Não vai pagar nada Não, pode pagar esse vídeo Não, pode pagar esse vídeo Eu vou mocar, hein, mano Fala o vídeo hoje, então Fala Você me ama? Eu vou mancada, mano Eu gosto que eu te amo Ai, gente Quem queria trollar, gente Finalmente Gente, consegui pegar ele me trollando Só que agora Ele que foi trollado Na verdade, gente Quem gostou do vídeo Compartilha Deixa o like E comenta aqui no vídeo Comenta aqui embaixo do vídeo O que vocês acharam, gente E bem feito pro Jeff Porque ele sempre me trollava E só ficava por isso mesmo, gente Ele só me faz chorar esse garoto Sempre Tchau pra vocês E um beijo Link mei